A economia brasileira tem dado sinais de recuperação. Segundo o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, o país deve voltar a crescer até o final do ano. Foi o que disse o ministro da Fazenda em entrevista exclusiva à TVNBR. Vamos acompanhar agora mais um trecho da conversa. A economia brasileira é uma economia continental, uma economia das maiores economias do mundo, uma economia com 200 milhões de habitantes, então é uma economia diversificada. Então nós já começamos a ver sinais diferentes em alguns setores. Por exemplo, o setor agropecuário tem recuperado. O setor agropecuário, com os preços internacionais se estabilizando e com a taxa de câmbio mais favorável, o agronegócio tem tido um bom desempenho. E além disso, nós melhoramos as linhas de crédito para o agronegócio. Nós já podemos ver também uma recuperação das nossas exportações. No ano passado, as nossas exportações cresceram em quantidade, em número de itens, toneladas de produtos exportados, elas cresceram cerca de 10%. E isso levou a uma recuperação do nosso saldo comercial, da diferença entre as exportações e as importações. Então já está ocorrendo um reequilíbrio das relações comerciais entre o Brasil e o resto do mundo a favor do Brasil. Nós estamos aumentando o nosso saldo comercial com o resto do mundo. Estamos vendendo mais do que comprando, o que contribui para a geração de renda e emprego dentro do Brasil. Além disso, nós recentemente, nas últimas semanas, começamos a ver também alguns sinais mais favoráveis na inflação. A inflação começou a cair. Então nós já tivemos com o anúncio nessa semana, o anúncio do IPCA, que é o índice que mede a inflação, ele já veio, por exemplo, bem abaixo das expectativas de mercado. E tudo indica que as expectativas de mercado para a inflação agora estão sendo revisadas para baixo. Muito provavelmente nós vamos ter uma inflação esse ano menor do que 7%, se continuar na tendência das últimas semanas. O que significa que é uma redução de quase 4 pontos em relação ao que ocorreu no ano passado. E essa redução da inflação significa o quê? Significa o maior poder de compra para os trabalhadores, para as famílias brasileiras. E com isso as famílias vão se sentir mais seguras para poder voltar a consumir, para poder voltar a fazer suas compras usuais que eventualmente foram adiadas diante desse cenário atual de incerteza. Você pode acompanhar na íntegra a entrevista exclusiva com o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, na nossa programação. Não perca!